Quando eu dirigia uma oficina de teatro no SESC, que já foi Câmara de Vereadores de 1870 a 79 e Museu Histórico de Campos desde 2012. A Câmara de Vereadores de 1870 a 79 e Museu Histórico de Campos desde 2012. A Câmara de Vereadores de 1870 a 79 e Museu Histórico de Campos desde 2012. Vem pra pensar que as pessoas mais importantes são aquelas que não ficam. Vou prender esse drama. Aqui, nesse país, tudo é assim. E... Câmara de Vereadores de 1870 a 79 e Museu Histórico de Campos desde 2012. Câmara de Vereadores de 1870 a 79 e Museu Histórico de Campos desde 2012. Câmara de Vereadores de 1870 a 79 e Museu Histórico de Campos desde 2012.